Música O Centro Esportivo Mário Lampert, um dos mais tradicionais de lajado, está em obras. A Secretaria da Juventude Esporte e Lazer fez um investimento de 7 mil reais para melhorar as condições de uso do ginásio que fica no bairro São Cristóvão. O Centro Esportivo Mário Lampert, um dos mais tradicionais de lajado, recebe melhorias. E quem vai falar sobre isso é o Secretário de Esporte e Juventude e Lazer, Carlos Kaiser. Secretário, o que está sendo feito aqui no Centro Esportivo? A gente começou com as atividades, na verdade, desde novembro com algumas reformas no ginásio. Agora, então, a gente começou a reformar a parte interna, que foi em troca de alguns parquês que estavam soltos. E também está sendo feito agora, desde já, a pintura da parte externa, onde é a fachada, onde nós vamos fazer toda uma pintura nova e vamos trocar também todos os vidros, porque tem alguns vidros quebrados, alguns manchados, então a gente vai fazer uma reforma desse ginásio, porque é um dos ginásios mais antigos aqui do município de lajado e também um dos mais usados com diversas atividades que acontecem aqui. Qual o valor empenhado para essa obra e os recursos que tem que ir à origem? É, vai ser investido aqui inicialmente agora em torno de um valor de uns 7 mil reais, entre pintura, troca de vidros, alguns consertos. E logo adiante a gente já está projetando algumas outras melhorias, como, por exemplo, a porta de emergência, que ainda não tem no ginásio, é uma exigência dos bombeiros. Então a gente já está fazendo um orçamento para, logo após, iniciar essa construção. O senhor já se referiu à utilização do ginásio, quem é que utiliza e de que forma? É, durante o dia nós temos escolinhas, que é parte da secretaria onde eu faço a parte, que é pela prefeitura, então as crianças podem se deslocar até o ginásio, fazer sua inscrição junto ao professor e participar, independente de bairro, pode se deslocar até o ginásio. E à noite são locados tempos e horários de futebol, de vôlei, e isso podem passar na prefeitura, onde marca os horários, porque na verdade é um tempo locado. O Centro Esportivo Municipal Mário Lampert funciona na rua Fábio Brito de Azambuja, no bairro São Cristóvão. A sala de vacinas do Posto de Saúde do Centro de Lajado está com horário de atendimento diferenciado no mês de março. É das 8h ao meio-dia e da 1h30 às 4h30 da tarde. A mudança ocorre devido ao período de férias de funcionários. O horário volta ao normal no mês de abril, será das 8h às 5h30 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Agora o comentário do senhor presidente da Rede Vale de Comunicação, Oswaldo Carlos. Estamos apresentando hoje, quinta-feira, uma colaboração de um de nossos telespectadores. Reclamando do quê? Reclamando dos políticos? E nós? O brasileiro é assim. Saqueia cargas de veículos acidentados nas estradas. Estaciona nas calçadas, muitas vezes debaixo de placas proibitivas. Suborna ou tenta subornar quando é pego cometendo infração. Troca voto por qualquer coisa, areia, cimento, tijolo, até mesmo dentadura. Fala no celular quando dirige. Trafega pela direita nos acostamentos num congestionamento. Para em filas duplas, triplas em frente às escolas. Viola a lei do silêncio. Dirige após consumir bebida alcoólica. Fura filas nos bancos, utilizando-se das mais esfarrapadas desculpas. Espalha mesas, churrasqueira nas calçadas. Pega testado médico sem estar doente, só para faltar ao trabalho. Faz gato de luz, de água e de TV a cabo. Registra imóveis no cartório, num valor abaixo do comprado, muitas vezes irrisório, só para pagar menos impostos. Compra recibo para bater na declaração do imposto de renda para pagar menos. Muda a cor da pele para ingressar na universidade através do sistema de cotas. Quando viaja a serviço pela empresa, se o almoço custou 10, pede nota fiscal de 20. Comercializa objetos doados nas campanhas de catástrofes. Estacione em vagas exclusivas para deficientes. Adultera o velocímetro do carro para vendê-lo como se fosse com menos rodagem. Compra produtos pirata com a plena consciência de que são piratas. Substitui o catalisador do carro por um que só tem a casca. Diminui a idade do filho para que este passe por baixo da roleta do ônibus sem pagar passagem. Emplaca o carro fora do seu domicílio para pagar menos IPVA. Frequenta os caçaniques e faz uma fezinha no jogo do bicho. Leva das empresas onde trabalha pequenos objetos, como clipes, envelopes, canetas, lápis, até papel higiênico, como se isso não fosse roubo. Comercializa os vales transporte, os vales refeição e recebe o que recebe das empresas onde trabalha. Falsifica tudo, tudo mesmo, só não falsifica aquilo que ainda não foi inventado. Quando volta do exterior, nunca diz a verdade quando o fiscal aduaneiro pergunta o que traz na bagagem. Quando encontra algum objeto perdido, na maioria das vezes não devolve. E quer que os políticos sejam honestos. Escandaliza-se com a farra das passagens aéreas. Esses políticos que aí estão saíram do meio deste mesmo povo ou não saíram. Brasileiro reclama do que afinal. E é a pura verdade isso que é o pior. Então sugiro adotarmos uma mudança de comportamento, começando por nós mesmos, onde for necessário. Obrigado. Veja o que será notícia no informativo do Vale de amanhã, no versão impressa, direto da redação com Andréa Rabaioli. Veja amanhã no informativo as notícias que são destaques no Vale. Por causa de quatro árvores cortadas em lajado, a promotoria exige projetos de arborização da Prefeitura. Não perca os detalhes do lançamento da Expo Cruzeiro e quarta festa do Aipim. Acompanhe também quais serão os próximos municípios do Vale a receberem asfalto. E entre as manchetes, agências lotéricas viram alvo de quadrilhas em Teutônia. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, será o palestrante da Assembleia da ANVAT nesta sexta-feira em Roca Salles. O repórter Anderson Pereira traz informações sobre a vacina contra a gripe A. A vacinação contra a gripe A neste ano, Andréa, começa três meses antes do período que marcou o surto da doença no ano passado. Os profissionais da saúde serão os primeiros a serem imunizados. Para a população em geral, as doses estarão disponíveis daqui duas semanas. A recomendação da 16ª Coordinaria Regional de Saúde é de que a população preste atenção aos hábitos de higiene, como lavar as mãos e passar álcool em gel. Obrigada, Anderson. É isso aí, Rita. Obrigada, Andréa. E o Informativo Notícias termina aqui. Tenha uma ótima noite e até amanhã. E o Informativo Notícias termina aqui. 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 Obrigado.